Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca Chamada e safada, espelhado, nós ensuados É puxão de cabelo, é tapa ou narraba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca Chamada e safada, espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa ou narraba Aí é o nome dele, o embaixador